Jornal da Manhã, entrevista. Nosso contato neste momento é com Fernanda Lopes, coordenadora de área do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística em Sorocaba, que vai falar sobre o Censo 2022, que já está acontecendo em Sorocaba e região. Bom dia, Fernanda, é isso mesmo? Bom dia, isso mesmo. Bom, desde o dia 1º, segunda-feira passada, a nossa equipe de recenseadores já está em campo, fazendo a coleta domiciliar dos dados do Censo Demográfico. Kiko Palhato. Bom dia, Fernanda, é um prazer falar com você. E a gente, na verdade, ficamos dois anos, né? 2020 era o ano do Censo, aí tivemos pandemia e outros problemas orçamentários do governo federal que impediram que nós nos conhecêssemos melhor de norte a sul, de leste a oeste. E eu pergunto, qual a importância da participação da população na pesquisa, fundamental para o levantamento dos dados socioeconômicos atuais da cidade? Eu queria que você falasse sobre isso. Bom dia, Kiko. A importância é porque os dados que o IBGE publica, né? A gente depende da população porque são eles que podem melhor falar sobre eles mesmos, né? O Censo faz o levantamento dos dados refinados da população, né? Que vai perguntar quantos somos dentro de cada casa, como somos e onde estamos. E ninguém melhor do que a própria população para responder isso, né? Não é o vizinho, não é o conhecido, é a pessoa que está dentro daquela casa que melhor vai retratar a realidade daquela casa. E depois, juntando todos os dados, a gente vai ter a melhor realidade da região. É com isso que os governos, né? Em nível federal, estadual e municipal, conseguem também definir, planejar diretrizes, né? De recursos e como devem observar este perfil para poder governar. Exatamente, né? As três esferas governamentais utilizam demais esses dados para balizar as políticas públicas, né? E não só as esferas públicas, mas a iniciativa privada também se utiliza muito para construir as escolas particulares, investimentos em indústrias, o comércio, o serviço. Todos sempre procuram o IBGE para pegar os dados oficiais do país e balizar as decisões a serem tomadas. Que interessante. Eu estou conversando com a Fernanda Lopes, que é coordenadora diária do IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Sorocaba. Como é que o questionário aborda, o que que normalmente ele aborda, né? Características dos moradores, sexo, idade, nível de escolaridade. O que que... qual a maior importância desses questionamentos? O tudo, obviamente, é importante, mas o que que se pergunta? No questionário básico, que é o que é mais aplicado na população, a gente faz o levantamento de características do domicílio, né? Se a parede tem revestimento, a questão do saneamento básico, como chega água ao domicílio, como é destinado o esgoto, como é destinado o lixo. Aí também entramos depois nas características dos moradores. Aí sim, perguntamos a questão do sexo, da idade, da escolaridade e do trabalho, tá? Quando responde o questionário, a mostra, que é um questionário um pouco mais extenso, aí além das características do que já falamos, a gente vai entrar numa característica mais refinada do trabalho, né? Vamos entrar a fundo em que tipo de trabalho a pessoa faz. além de características de religião, deficiência, fecundidade e migração. Renda também, né? Renda também. Fernanda... É o refino do trabalho. Perfeito. O censo vai ter uma duração de quanto tempo aqui na nossa região metropolitana de Sorocaba? A previsão da coleta é até 31 de outubro, tá? E em novembro a gente faz aquele, como se fosse um pente fino na cidade para garantir que ninguém ficou de fora, além do término da supervisão. Como é que é a escolha? Por exemplo, nós temos, obviamente, o último censo e ele mostra, para você ter qualidade nessa pesquisa, a partir do tamanho da cidade, quantas famílias serão questionadas em Sorocaba? E se a gente procura classe A, B, C, D, E, né? Esse substrato da cidade é como se fizesse um grande desenho, né? Em miniatura. Por exemplo, Sorocaba tem 10% de pessoas de renda X. Então, nós vamos pesquisar 10% desse universo total. Como é que isso se organiza para ter um número de qualidade da pesquisa para ir centralizar em Brasília? Os nossos licenciadores, eles passam em todos os domicílios da cidade, tá? A gente divide a cidade no que nós chamamos de setores censitários, que compreendem cerca de 200 a 300 domicílios ou estabelecimentos. Os nossos licenciadores visitam um por um e todas as casas são visitadas e a gente faz a entrevista. A gente explica como é o nosso trabalho, para que nós estamos ali. E dentro, aí sim, dentro desse universo de todas as casas da cidade, 5% respondem ao questionário amostra e os demais respondem ao questionário básico. E nós vivemos um tempo de violência e de desconfiança. Como é que eu posso identificar que é efetivamente, quando bate a porta da minha casa, o recenseador ou a recenseadora do censo do IBGE? Como se identifica? Todos os nossos recenseadores, eles estão utilizando um colete azul marinho, né? Com escrito IBGE nas costas. Na frente tem o logo do IBGE, o site do IBGE e o 0800 e também o crachá de identificação. Nesse crachá, existe até um QR Code que, ao ser escaneado, abre para o site do IBGE para fazer a identificação do recenseador, a partir da matrícula ou do documento da pessoa que está batendo a porta. Além disso, a gente tem o nosso dispositivo de coleta também, devidamente identificado com o símbolo do governo federal e do IBGE. E alguns recenseadores também usam o boné, que ele também é azul marinho, escrito Censo 2020 e a aba amarela. Também tem um telefone, né, do 0800, para quem tem essa dúvida também. Que é 0800-721-8181. Eu repito aqui, 0800-721-8181. Para que não haja dúvida sobre quem está atuando na coleta oficial de dados, né? Isso, tem o 0800 e também tem o site do IBGE, pode entrar no ibge.gov.br. Logo que acessa a página, já tem um pop-up de pesquisa para digitar ou o CPF, ou o nome, ou a matrícula do recenseador, para também a identificação da pessoa. O importante é que a pessoa que nos ouve e nos assiste nas plataformas de redes sociais, né, Fernanda, que colabore com o Censo, porque ele é de fundamental importância, aquilo que você falava, para o investimento privado, investimento público, geração de emprego, geração de renda, porque a hora que você mostra a pujança da região onde você está, o que ela pode precisar, o investimento vem e isso vira uma espiral positiva, né? Exatamente. Sem os dados da população, sem saber quantos somos, aonde estamos, né? Estratificado por faixa etária, por faixa de rendimento, por sexo, a gente não consegue tomar políticas públicas, né? Não só as públicas, mas as privadas também. E é importante, é fundamental a participação da população, porque são eles que fornecem os dados. O IBGE não inventa nada. Nós colocamos no nosso questionário exatamente aquilo que a população passa para a gente. Que legal. Tem alguma coisa que a gente poderia falar mais a respeito do IBGE, que já está fazendo esse trabalho, você que nos ouve, o IBGE já está em campo fazendo o recenseamento, que depois somar-se a todo o Brasil, mas ele é fundamental para a gente, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, Fernanda? Exatamente. A gente fala, receba bem o nosso recenseador, Nós estamos bem identificados, toda a população está sendo recenseada, não tem que se preocupar, mas porque a minha casa foi selecionada. Não foi a sua casa, são todas as casas. Seja no bairro mais simples, no bairro de classe alta, condomínios fechados, edifícios, Nós estaremos em todos os locais pedindo a colaboração da população. A gente pede essa colaboração, esse ato de cidadania, né? Os dados são para todos, os dados são sigilosos, né? Não vamos publicar em nome de ninguém, nós vamos publicar o todo sobre a região, o todo sobre o município, o todo sobre até o bairro, né? Então, é de extrema importância essa participação, porque é por bem coletivo. Fernanda Lopes, coordenadora de área do IBGE aqui em Sorocaba. Pergunto a você, qual é o time que você está comandando? São quantas pessoas fazendo esse recenseamento em Sorocaba? Em Sorocaba, nós contamos com 600 recenseadores e 60 supervisores. Gente, é bastante gente, né? Comandar todo esse povo aí não é fácil, não, hein? Não, mas é bem gratificante a hora que chegam os nossos resultados e a gente vê que a população entendeu o nosso trabalho e está colaborando com a gente. Fernanda, me diz o seguinte, qual é o horário que esse trabalho é feito pelos recenseadores, pelas recenseadoras nas nossas residências? Ó, chegou esse aqui, o horário normal. De que horário até que horário normalmente a gente pode receber a visita dos recenseadores? Os recenseadores estão na rua de domingo a domingo. Eles não têm um horário fixo para trabalhar, justamente porque eles precisam encontrar as pessoas. Então, às vezes, o recenseador, oito horas da noite ainda está em campo. Lógico que a gente sempre orienta para a questão do bom senso, não ir muito tarde, né? Nem muito cedo porque as pessoas ainda podem estar dormindo, nem muito tarde porque pode assustar por uma questão de segurança. Mas também a gente orienta que se a pessoa retornou o contato e pediu para ir, por exemplo, nove e meia da noite, aí sim o recenseador pode se dirigir a essa casa nesse horário, porque foi um pedido do morador. Mas também faz a pesquisa somente nessa casa e depois retorna. Então, o horário do recenseador é bem variado, mas sempre muito bem identificados, né? Como eu disse, com o colete azul marinho do IBGE, o crachá e o aparelho de coleta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora é tudo digital, né? O questionamento é feito, é anotado e daí ele joga essa base de dados rapidamente para a gente ter o resultado de tudo isso na vida da gente. Mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu estou só casado, a minha esposa não está em casa ou um de nós está em casa ou companheiros, enfim, né? Qual seja essa formação? Porque hoje nós temos casamentos do mesmo gênero, hoje a família tem a chave da porta. Uma pessoa só pode responder o senso pela residência? Sim, apenas o morador pode responder por todos dentro da casa. E maior de idade, obviamente. Acima de 16 anos a gente já é permitido que a pessoa responda. Perfeito, Fernando. Claro, tem a influência da família também. Então, nós vamos ter provavelmente até outubro esse trabalho de recenseamento de todas as residências de Sorocaba. Eu quero, na verdade, cumprimentar, porque vocês trazem as boas novas para a gente, né? Estamos com dois anos de atraso do censo do IBGE, primeiro por causa da pandemia, depois por falta de orçamento federal. E agora estamos aí realizando com dois anos de atraso esses importantes números que virão à tona, né? Depois de 12 anos do último recenseamento. Eu quero agradecer a tua participação. Deixamos de falar alguma coisa que você acha importante lembrar. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento. Eu só queria reforçar para as pessoas receberem bem o recenseador. A gente sabe que a questão de violência de segurança é muito importante. Mas todos estão bem identificados. Nenhum recenseador nosso se convida para entrar dentro da casa, tá? Nós respondemos no portão. Receba bem, responda, porque os dados produzidos pelo IBGE são um retorno para a própria população. Os dados do IBGE não são do IBGE, são para a população. Muito bem. Fernanda, sucesso nesse trabalho, nesse comando aí de 600 pessoas que fazem o recenseamento. Você também coordena a região ou só Sorocaba? Eu coordeno, além de Sorocaba, mais 10 municípios da região. Então, mais gente ainda, mais do que os 600 que você falou. Aí somam-se outros profissionais fora de Sorocaba. Isso. No total, eu tenho mais de mil pessoas que eu estou coordenando no momento. Boa sorte para você, viu, Fernanda? Falamos com a Fernanda Lopes, coordenadora de área do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui em Sorocaba. Sucesso a ela e esses números são fundamentais para que as políticas públicas, as políticas privadas aconteçam em toda a nossa região. Nós vamos agora a um café Excelso, produtos da Padaria Real e a gente volta daqui a pouco.